Opa! Essa moto é essa... Esquadricicle RGB? Oi? Essa... Esquadricicle RGB? É. Mas como é que é... Como é que tu botou a FFKR RGB? Como é que eu botei? É. Vou te explicar. Isso é um assalto. Bota a mão na cabeça, irmão. Ô, louco! Vai, 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 bota a mão na cabeça, irmão. Por favor, Dato. Por favor. Vai, vai, vaza tu. Tu vaza, irmão. Tu vaza, irmão. Tu vaza, irmão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, não. Você não fez isso não, brother. Você não fez isso não, brother. Oh, foi mal. Calma aí, deixa eu conversar com você. Deixa eu conversar. Calma, calma, calma. Calma aí. Eu sou idiota. Calma, calma. Calma, calma. Tô otário. Aqui não, irmão. Aqui não, caralho. Vou chamar a Dema aqui. Pera aí, você vai ver. Tá tudo gravado aqui. Tá revivendo... Tá revivendo como, irmão? Tá revivendo como, filho? Ah, você é hack, tio? Tá revivendo como, irmão? Vai, mata aí. Ficou todo mundo matando aí. Tu vai conseguir, tu acha que vai conseguir matar mesmo? Tu tá fugindo como, irmão? Vou chamar a Dema agora. Vixe, acabaram com os PM. O que que eu vi, Evelina? Aí, galera. Foi esse moleque aqui, ó. Ó, ele tá fazendo um roubo aqui, ó. Ah, ele tava junto, os joys. Ó lá. Tava junto, os joys. Vou passar pro ADM também, ó. Esse joys list aqui, ó. Foi quando tava roubando. Passou por cima do carro. Você vai nem saber que ele estava junto. Mas, peraí. Deixa só eles saírem aí, galera. Olha lá. O bagulho já ficou no roubo. Ele só saiu. Pronto. Pegou! Aí, seu lixo. Vai me fuder agora, seu lixo. Vai fazer ADM, seu merda. Vai, cara. Vai, cara. Olha lá. O cara dizendo que é hacker. Vem tu. Opa. Peguei você também. Peguei os joys agora. Isso. Não quer acabar com o RP dos outros, seus merda. Aí galera, prendi os dois aqui, ó Meu Deus, meu Deus Não, 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 bota não Dois raque... Dois raquezinhos não, deixa não Dois merdinha, né Que me envolvou Ai eu peguei ali no colo Vai tentar sair? Sai, sai não Você vai ficar aí preso, irmão Ou você que me atropelou Outro eu vou deixar sair Você vai ficar preso Vai sair não, irmãozinho Vai ficar preso você Se eu tentar sair Eu vou lhe bugar até o talo Vai sair não, irmãozão Você tá na cadeia E além disso, ainda vou fazer isso com você Aí, ó Você nunca vai sair daí, irmão Tá fudido, brother Vem acabar com o meu RP Solta aí, velho, mecânico Não perdeu não, não perdeu não Eu pensei que era hack Mas isso aqui é desses tranques spawnados Tô vendo, pô É a Demiro, é a Demiro Não, isso sem spawnar daqui é hack Mano, eu vou ver se o Felipe tá fazendo live Se ele tiver, é o Felipe menu Felipe menu Felipe menu Não é o Felipe menu não, irmão Ô mecânico, arruma nosso carro Vamos lá Tá fedendo já Aí, ô ô ô Comodante, tio, vem cá É, tem como eu, saca e estou peidão Tem como eu reanimar eles E ele pode ficar preso Pode? Eu reanimar eles aqui, calma aí Não dá pra só fazer agora? Vem cá, então Vai, demorou sempre, meu bem Galera, eu vou colocar o povo pra dançar aqui Vamos até aqui, calma aí Deixa eu levar esse aqui Deixa eu levar esse aqui Porra Porra Mas que porra Mãe, irmão, que porra é essa, irmão? Muito obrigada Vou botar ela pra dançar aqui Paz, gracinha Olha lá, olha lá, olha lá Ai, meu bem Irmão Vou enfiar desde no teu cu, peraí Nossa Ai, esse gente me amou todinho Fudeu Caralho, doutor Estou passando mal, doutor Onde que tinha medo aí, aqui, pô? Ô, comando Oi, oi Caso tenha avisado, ele pode estar efetuando, disparando pneu? Não Só vocês, né? Vagabundo, sujinho, doutor É, vai lá, que já pode, já veio Oi? Vai lá, que a situação tá feita É, vamo lá, que já tá feitando aqui, né? Vou botar ali, volta ali Vou botar aqui, lá vai saber a turma toda Tem um raparanguinho esteito Com a mesma roupa que é dele Ali, ó, volta, volta, vai Aqui, ali, ó Ali, ó Opa, doutor Bora, rola a parede, bora, perdeu Vai ser mais, mais trabalhoso pra tu limpar, né? É até bom que tá sem a porta, porque é que eu vou cagando de ladinho, doutor Então Caralho A merda vai escorrendo pro lado Eita, comando Se fudeu, comando Porra Não se fudeu Nossa senhora Só vem ter rektal nojo, misericórdia Vai tacar fogo, meu céu, porra Nossa senhora Desce, desce, desce Corre, corre, corre Tá amarrado, pô Pode tá subindo aí Não é de solteiro não É cara meio casado, é meio solteiro Eita, o que é esse comando? Ih, rapaz Esse comando Esse comando Esse comando Tá por um comando Que é esse comando? Esse comando Sensualizando, ó Ih, rapaz Coçando até o Ó, coçando, ó Isso Tchau 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 Tchau